Não venha me cobrar coisa nenhuma Quem paga o preço de me ser sou eu Toda fragilidade é fruto de temer Se eu não me for, quem é que vai me ser? Toda fragilidade é fruto de temer Se eu não me for, quem é que vai me ser? Não deixo a moda me levar coisa nenhuma Quem traça esse caminho aqui sou eu Não deixo a maré me levar coisa nenhuma Quem traça esse caminho é Deus, mas eu Fiz uma promessa, mas meu santo me negou Eu não deixo a maré me levar coisa nenhuma Eu não deixo a maré me levar coisa nenhuma